Rapaziada, aqui no canal eu faço diversos vídeos falando sobre lista de recomendação sobre os melhores produtos pra você comprar hoje em dia Lista de monitor, lista de teclado gamer, mouse gamer, tudo que vocês imaginarem Só que como tá chegando o final do ano e como também a gente teve essa nova regra da taxação aí do Aliexpress Eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre o melhor setup pro player e o mais barato pra você montar hoje em dia Ou seja, um setup com a proposta de você ter o melhor desempenho pra jogos com o melhor preço possível Então se você tá buscando montar o seu novo setup gamer, eu acho que essa lista vai te ajudar muito Tá tudo bem completinho, eu vou falar sobre absolutamente tudo Bom, mas então sem mais violação, bora lá pro vídeo E lembrando assim como sempre, o link de todos os produtos vai estar aqui na descrição, tudo bem separado e organizadinho E vamos lá, vamos começar por monitor, que é um dos componentes mais caros de todos quando a gente fala de setup E aqui vamos começar pelo mais barato de todos, que no caso é o Samsung T350 de 22 polegadas Cara, quando a gente fala de monitor muito baratinho, eu sempre gosto de ir pra marca de maior referência, como aqui no caso a Samsung Porque como são monitores mais baratos, normalmente as marcas tendem a economizar um pouquinho mais E nesse caso aqui a Samsung é uma puta referência, afinal ela é uma das maiores fabricantes de tela Esse monitor além de ser super bem feito, ele também tem uma estética muito boa Inclusive ele já vem também com organizador de cabo Mas obviamente os pontos principais é no painel Aqui a gente já tem tecnologias como FreeSync, que ajuda muito no jogo Mas um dos pontos principais é que ele já vem com painel IPS, que vai te fornecer uma melhor, com resolução de cor E não só isso, como ele tem 75 Hz, e calma, eu sei que o melhor é 144 quando a gente fala de jogos Porém aqui eu tô falando do mais barato Subindo um pouquinho o orçamento, você já pode ir pro AWAC Hero de 24 polegadas Que é um monitor que hoje em dia você facilmente encontra abaixo dos mil reais E detalhe, existem sim modelos com 144 Hz, até com 180 Hz Que são até mais baratos que esse modelo Só que cara, você não vai ter uma boa experiência jogando A maioria desses monitores tem muito ghosting, que é basicamente uma sombra, um rastro que gera na imagem Resumidamente, fica uma m**** pra jogar E o AWAC Hero, na minha opinião, ele é o mais completinho de todos Porque ele já traz um painel IPS, que como eu disse, vai te entregar uma boa resolução de cor Já tem 144 Hz, já traz tecnologias como o Pro FreeSync Mas eu acho que o ponto que ele mais se destaca é porque a base dele já é articulada Que principalmente quando a gente fala de ergonomia, cara, é uma parada que faz muita diferença Principalmente se você quer não só jogar, como também pra caso você queira trabalhar nesse setup Eu recomendo mais porque basicamente você vai ter um setup mais ergonômico Então se você não quer ter uma cervical ferrada aí, uma coluna zoada Isso vai te ajudar muito Já se você tem um pouquinho mais de dinheiro pra investir, o modelo que eu mais recomendaria a você aí É o Centauri CR27 O motivo dele? Eu uso ele Eu usava ele pra jogar, afinal ele tem 165 Hz Hoje em dia eu não jogo mais nada, mas ele é um dos melhores, se não o melhor monitor com o melhor custo-benefício Inclusive eu vou conversar com a Pichal pra ver se eles mandam mais um pra eu dar pro meu editor Porque como eu disse, além dele ter os 165 Hz Esse monitor aqui, ele é IPS e ele já é com uma resolução de 2K O que faz muita diferença, mano Foi uma parada que, tipo assim, eu percebi muito Além disso, ele também já tem 27 polegadas O que não é um dos melhores tamanhos pra, por exemplo, jogar FPS O modelo de 24 vai te atender um pouquinho melhor Só que, por exemplo, no meu caso, como ele me atende muito bem no quesito multitarefa Ele ser um monitor um pouquinho maior me ajuda muito Com relação ao preço desses monitores O Samsung sai numa média aí de 500 reais Já o All-C Hero tá numa média aí de 900 E o Centauro CR27 você encontra numa média de 1.300 até 1.500 reais E agora pra mesa aqui, mano, é uma parada que vocês me pedem horrores Eu não sei porquê De verdade, cara, o que tem gente que comenta Mano, me recomenda uma mesa boa aí E nesse caso eu vou recomendar a mesa que eu comprei Vou dar uma batida nela pra vocês verem É esse modelo aqui que vocês tão vendo, cara Na verdade vocês não tão vendo, eu basicamente tô com o celular apoiado aqui Mas, cara, foi o melhor modelo que eu já comprei, cara Eu comprei no Mercado Livre, ela chegou super rápido Ela é uma mesa que tem vários tamanhos Mas, basicamente, a estrutura principal dela se mantém a mesma O design em si dela se mantém a mesma E aí é um dos pontos que eu mais gosto nela Isso porque além dela, na minha opinião, ser bem estável Ela tem uma estrutura muito boa pra você deixar o seu setup bem estético Principalmente no quesito de organização de cabos Como também você não precisa ficar furando Porque ela não é uma mesa muito grossa Então você consegue encaixar, por exemplo Cara, essa mesa aqui eu tive que furar ela Porque não dá pra encaixar absolutamente nada aqui atrás, cara Porque ela é muito grossa Além disso, ela também já tem uma barreira que esconde os cabos Que, mano, sério, fica uma maravilha Ela tem diversos tamanhos, como eu disse E o material principal que ela usa é MDP Que, honestamente, os nerds de madeira vão saber responder mais do que eu Eu não sei se esse é o melhor material Normalmente o pessoal recomenda mais MDF Mas, até então, ela está me atendendo super bem Com ela, acho que uns 3, 4 meses Por aí, acho que até mais Não, mento, acho que foi fazer uns 6 meses que eu estou com ela E nunca me deu problema E o ponto que ela mais se destaca é, primeiro, o preço E também a disponibilidade de cor dela, cara Você encontra ela na cor branca Na cor carvário Que é uma madeira um pouquinho mais clara Nogal Que é uma madeira um pouquinho mais escura Preto E ela está numa média aí de 280 reais Que, pelas mesas que eu tinha procurado na internet Foi a mais barata que eu encontrei Na moral, mesa é um bagulho caro, velho Enfim, agora indo para teclado mecânico E, cara, aqui não tem muito mistério Na minha opinião, se você quer ter um melhor desempenho Quer ter um teclado mecânico bonito Bom, durável A melhor opção, na minha opinião, está sendo O Mechanic K500 B61 E sim, eu recomendo o Mechanic K500 Que é o modelo ainda mais famoso Só que essa variação, que é o B61 Ele, na minha opinião, tem um melhor custo-benefício Porque, primeiro, ele é mais barato Ele mantém exatamente as mesmas características Ou seja, ele mantém uma construção muito boa Um acabamento muito bem feito Inclusive, bota bem feito nisso Ele, tipo, pro preço dele Ele é simplesmente surreal Mas eu acho que o ponto que ele mais se destaca Principalmente aqui quando a gente fala de setup pro player É o formato dele, que no caso é 60% Que é infinitamente melhor pra você jogar Com relação ao preço dele, cara Hoje, atualmente, você encontra uma média de 130 reais E o ponto que ele mais se destaca aqui É com relação ao Switch Que, no caso, ele usa o Switch Uano Que, diferente do Temu Ele dá muito menos problema E, sério, nessa categoria de preço Eu não encontrei absolutamente nada parecido Que entregue tanto assim Se você quer investir um pouco mais E quer até pegar uma variação com uma cor diferente Um formato diferente Eu também recomendo a variação que é o B84 Ele sai uns 20 reais mais caro Mas, tipo, ele basicamente tem um formato 84% 80% E também ele tem variações de cores um pouco mais neutras Já se você tem um pouquinho mais de dinheiro pra investir Eu recomendaria o Aigo A87 Ele já é um teclado mecânico sem fio Tem várias variações de cores Tem branco, rosa, preto Tem suíte de altíssima qualidade Inclusive, ele tem variação com o Switch Yellow Que eu super recomendo É um dos melhores suítes que eu já testei E o ponto, na minha opinião Que ele mais se destaca É uma parada que eu simplesmente sou apaixonado Ele é sem fio Não é esse modelo aqui, tá? Mas é só pra usar desenho Ele é um teclado mecânico Bluetooth e Wireless Ou seja, você consegue conectar com dispositivos Bluetooth Ou ele vem com um dougalzinho E você conecta via Wireless E, na moral, isso aqui é uma bênção, velho Eu uso esse modelo sem fio E, mano, eu acho maravilhoso Com relação ao preço dele Ele fica na casa aí dos 180, 200 reais E pra caso você não queira importar do AliExpress E queira comprar aqui no Brasil Um modelo que eu mais recomendaria Seria o Irax Thunder HCK61 Sim, eu tive que ler esse nome Ele é o modelo mais barato Que eu encontrei com alta qualidade Vendido aqui no Brasil E o que ele se destaca É, primeiro, ele é um teclado 60% O cabo dele já é removível E ele já traz Switch One E ele tá numa média aí de 200 reais Se você também quer comprar no Brasil Na verdade, é uma compra internacional da Amazon Que eu também super recomendo É um modelo chamado Mel Mel Cat Sim, o nome é uma merda Mano, mas o que é legal desse teclado É que, primeiro, ele tem uma construção Simplesmente absurda Inclusive, com keycaps em PBT Ele já é um teclado sem fio E eu acho que o ponto Que ele mais se destaca Seria no Switch, cara Porque ele já traz Switch Gateron Que, resumidamente, é um dos melhores Switch Que você consegue ter atualmente Experiência própria É um Switch que não vai te dar problema Em relação ao seu preço Ele já tem um preço um pouquinho mais salgado Ele sai na média aí dos 300 reais Falando de mouse e mousepad agora E, na minha opinião, é o ponto Que você tem que mais prestar atenção Principalmente se você joga FPS Na verdade, jogo de movimentação rápida Fortnite também Enfim, porque basicamente é o ponto principal Que você tem que investir, né, cara? E, cara, por incrível que pareça Aqui não tem muito mistério Encontrei três modelos Que, na minha opinião São os melhores pra você ter atualmente Falando um pouco de mousepad, cara O modelo que eu mais recomendaria É você comprar E você não precisa nem importar Nem nada disso Ele é super baratinho É esse modelo aqui da Havit Ele tem essa pegada toda texturizada aqui Ele é super lindo Tem um deslize maravilhoso Tem várias variações de tamanho E hoje, atualmente, você encontra Em uma média de 45 reais Que, tipo, mano É um preço ridículo Mas, por acaso, você queira mousepads Mais personalizados Tipo, nesse pique aqui que eu tenho Eu vou deixar link de um modelo Que ele tem várias variações De cores e estilos Ele é um pouco mais caro O material dele é um pouquinho De melhor qualidade E também o formato dele É um pouquinho maior Ele sai de uma média de 120 130 reais Mas nada muito além disso E é mais pro estética, tá? Porque, honestamente Eu não sei vocês Eu não vejo tanta diferença Assim em mousepad Mas, indo pra parte do mouse Que aqui é o ponto principal E aqui, cara Eu encontrei o que pode ser O melhor custo-benefício de todos Que, nesse caso É um modelo aqui Chamado X3 Sim, que nome criativo Resumidamente Ele tem o mesmo design De um Logitech G Pro Que é um mouse extremamente caro Mas o ponto principal Que ele se destaca É com relação ao preço Em relação ao que ele entrega Que, na moral É absurdo esse mouse Ele vem com sensor 3399 Que é simplesmente Um dos melhores sensores Tem uma qualidade Simplesmente fenomenal É absurda Cara, a ergonomia dele Também é maravilhosa Ele aqui também Já é um mouse sem fio O que também, mano É uma maravilha, velho Principalmente pra você Que quer ter melhor desempenho Que quer, na verdade Ter paz na sua vida Pra usar o termo mais claro Compre um mouse sem fio Sério É uma bênção, velho Eu não uso mouse com fio Há mais de um ano, cara Sério É bizarro Eu não consigo usar Fio é uma parada Que me incomoda Num nível absurdo E, cara Não tem delay, tá Além disso Esse mouse pesa só 49 gramas O que pra algumas pessoas Tipo eu Pode incomodar um pouco Mas principalmente Esses Pro Players Quanto mais leve Normalmente eles preferem E com relação a sua bateria Ele dura uma média De 65 horas O que é uma bateria Bem absurda E sim Ele é um mouse recarregável Ou seja Você não precisa ficar usando pilha Nem nada disso E como eu falei O ponto que mais se destaca É o preço dele Também A disponibilidade que ele tem de cores Ele tem hoje atualmente 12 variações de cores Uma mais bonita Que a outra Sério Eu gostei muito desse mouse Tem umas variações Que é só uma cor fixa Uma outra com os desenhos E tudo mais E hoje atualmente Ele tá custando uma média De 150 reais O que é muito, muito bom Pra um efeito comparativo Aqui no Brasil O máximo que você conseguiria Nessa faixa de preço Seria, sei lá Um Razer Death Air Um Logitech G203 Que são mouses sim Muito bons Só que Tá bem longe disso aqui, cara Porque são mouses com fio Embora sejam de marcas de referência O sensor também aqui Ganha muito Já se você tem um pouquinho Mais de dinheiro pra investir Eu recomendaria você Comprar o Razer Basilisk Que, mano É um mouse que eu tenho Há mais de dois Quase dois anos Principalmente se você É assim como eu Que tipo, mano Deixa a mão basicamente Largadona assim no mouse E também pra você Que gosta de um mouse Um pouco mais pesado Ele vai te atender Super bem Sério, na moral É um dos mouses Que eu nunca tive problema É isso que eu já tive Vários perrengues aí De tipo, jogar ele no chão Dar umas barretadas E ele tá inteirinho, cara Tá funcionando E a bateria dura super bem E pra caso você goste De uma pegada Um pouquinho mais fingertip Que eu mais recomendaria também Seria o Orochi V2 Ele é mais ou menos A mesma pegada E o interessante do Orochi É que você consegue Personalizar ele Quando elas são O preço desses caras Eles tomam uma média De 250 reais E novamente Todos esses valores Que eu tô falando É já contando a taxação, tá? Se eu encontrar algum cupom Vou deixar aqui na descrição também Já agora falando de headset Que é um dos assuntos Que eu mais falo Acho que dos periféricos Não, mento Acho que teclado ganha Mas enfim Cara, se tu tá ruim das pernas O que eu recomendaria Seria isso aqui Isso aqui é basicamente Um fone de ouvido Acho que deu pra perceber Mas ele é basicamente Ele é o KQZ AK6 E tem esse design aqui Bonitão E é o ponto que realmente Ele mais se destaca Hoje atualmente Ele tá numa média de 30 reais Já encontrei ele sendo vendido por 10 Tem uma rapaziada Que fala que já conseguiu por 6 Mas ele é excessivamente baratinho E o que acontece É que a qualidade É muito absurda Pela faixa de preço Ele é um fone Que ele é pique Tipo assim, mano Nível de estúdio Tem gente que usa ele em estúdio É muito boa a qualidade Então pra você Que tá economizando Tipo assim No máximo possível O que eu mais recomendaria Seria esse carinha aqui Se você tem um pouquinho Mais de grana pra investir Você pode ir pro Fifine Aos oculares Eu nunca sei falar Esse nome direito Resumidamente Ele tem uma mesma pegada De design do HyperX Ele é aquele headset grandão Com toda aquela pegada Em metal e tudo mais A construção dele É super bem feita Ele é um headset super resistente Isso foi uma parada Que eu percebi Tipo todos que tem Esse design semelhante Eles normalmente Tem essa mesma característica Que é com relação A força de pressão Que eles fazem Eu normalmente acho Um pouco forte O interessante dele É que ele também já tem LED Que é uma parada muito boa E que ele é um headset da Fifine Ou seja Ele vai te entregar Uma qualidade de áudio Muito boa E também uma qualidade De microfone Muito boa Porque a Fifine É uma das maiores referências Em fabricar microfone Um exemplo disso Esse microfone é da Fifine Com relação a média De preço dele Ele tá em torneio dos 160 Até no máximo As 180 reais Mas pra caso Você queira comprar Até aqui no Brasil mesmo E esse aqui Não precisa importar Nem nada disso E é um dos que eu mais Recomendo na faixa de preço É o A20H 2015D Normalmente o mais famoso É o H2002D Só que por que Que eu recomendo Essa versão que é o 15D Simples Pela ergonomia Basicamente O headset tem uma Das melhores construções Tem um conforto Absurdo Eu sempre falo e repito Cara Eu usava esse headset Usando óculos E brinco Cara E eu não tinha Nenhum problema com ele Além disso A qualidade Como eu disse É simplesmente fenomenal E ele tem dois pontos Que na minha opinião São os principais Que é primeiro A qualidade do áudio Uma coisa que eu gostei É que ele traz Um áudio muito equilibrado E é uma parada Que eu particularmente Gosto muito E não só isso O microfone Eu não preciso nem falar Cara Sério Os microfones Os headsets Da Fifine Sem dúvida São os que trazem Os melhores microfones Cara De todos os modelos Que eu já testei Cara De verdade É uma parada Que é surreal A qualidade do microfone Desses headsets E como eu disse O motivo de eu recomendar A versão que é o 15D É com relação A ergonomia Isso porque O 2D Ele tem um formato Um pouco mais retangular Já essa versão aqui Ele é basicamente Um oval meio deitado E resumidamente É um pouco mais ergonômico Pro seu ouvido E junto Um outro modelo Que eu também Super recomendaria Você comprar E na minha opinião Tem um custo-benefício Absurdo Principalmente pra você Que é um headset Sem fio É o Fantech Tamago Resumidamente Cara Ele tem um design Muito bom Muito ergonômico Muito leve Ele é super resistente Ele é basicamente Feito todo em plástico Ele tem um acabamento Ou outro Feito em metal Mas ainda assim É um plástico Que é muito resistente Não só isso Como ele também tem Conexão via bluetooth Ou seja Você consegue conectar ele No celular Como ele também tem conexão Via wireless Ou seja Um degolzinho Que você pluga no seu PC Tem um microfone maravilhoso O áudio dele também É muito bom A única coisa Que eu não gostei muito Desse headset É que parece Que ele tem um vão Aqui embaixo Quando você coloca Então meio que você coloca Parece que tipo Tipo assim A concha normalmente Fica assim Ela tampa a sua orelha A dele parece Ficar um pouquinho Mais sobradinho aqui Mas tirando isso É um headset maravilhoso Com relação a fase de preço Desses dois headsets O Ravit e o Tamago Eles estão numa média De 180 Até no máximo 200 reais E com relação A PC Gamer Cara Eu já fiz milhares de vídeos Falando sobre PC Gamer Aqui no canal Inclusive recentemente Eu fiz um vídeo Dedicado só Para o melhor PC Gamer Mais barato Para você montar Aqui no Brasil Dá uma olhadinha lá Porque o vídeo Está super completo A lista está super atualizada Eu recomendo vários produtos Várias variações Para você que gosta De Intel, AMD, etc E novamente Link de todos os produtos Assim como sempre Vão estar aqui na descrição E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Para não perder os braços dos conteúdos Lembrando Eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu vim por aqui Valeu e falow